Fala aí meninos, fala aí meninas, lifegamerd. Bom família, eu tô aqui né, com o começo do jogo The Last of Us Parte 2 Família. Falei, é pra você que não acompanhou o The Last of Us Parte 1, vou até deixando o link aqui na descrição da série inteira da primeira parte. Opções, história, novo jogo, moderado, uma experiência iniciada. Vamos começar o jogo aqui, repetindo aí que é a minha primeira vez, a primeira vez que eu tô jogando The Last of Us Parte 2. Vou jogar junto com vocês família, vamos começar. E aqui ó, os borboletinhos né, quem pegou essa referência aí das borboletas do The Last of Us Parte 1. E aí, repetindo que talvez esse vídeo pode virar série tá, esse The Last of Us Parte 2 pode virar série né, porque eu já fiz uma série da primeira parte. Vamos ver agora como que tá a segunda parte né, porque eu fiquei fugindo de todos os spoilers do jogo família. Fiquei, eu só vi o trailer, só isso que eu vi, só vi o trailer só. Vamos começar então, né, tá carregando ali ó, falado assim que é a mesma experiência do primeiro jogo né, que tá ó, Sony Interactive, Interimank. Um jogo da Nod Dog, a indústria né, do primeiro jogo, de vários jogos também famosos. Não sei o que aconteceu, era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro, pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Vem, meu anjo, tá tudo bem. Vem, meu anjo, tá tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe ele fugir. Não deixe ele fugir. Caralho. Essa... Essa é... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei... Que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. O que... vamos ver o Joel montando o cavalo dele deixa eu ver aqui a decimação de câmera é os botões não mudaram famílias botões do primeiro não mudou né continuar os mesmos e a câmera gráfica que tá legal aí a continuar aqui velho e mantenha pressionado botão L1 para galopar opções modo foto sair para o reino de cá salvar tutoriai e aí fica uma moça falando eu tenho que desativar ela configurações só que não deu a gente tá caminhando mesmo lá dentro nessas imagens olha só tá bonitão aí o jogo tá como prometido né e como mostrado no os treves vamos ver agora o botão X pular e vamos ver agora qual vai ser a história e vai ser a história da parte dois filha meu Deus e qual vai ser e aí e aí a gente acelera o meu o 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 e aí e aí e aí a gente está indo Aqui parece ser um forte, né? Um forte que chama. Não sei isso. Ok. Podemos entrar? Podemos entrar. Não estou movimentando Joel, tá? Nesse momento eu estou movimentando Joel. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. 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 Deixa eu ver, eu não tô conseguindo reconhecer essa bolsa aí, será que é a bolsa da L? A noite é seu, vocês podem ver, a noite é seu, vamos ver o que houve, quem tá ouvindo a música a L, um pouco adolescente Oi, Eli Cacete, você quase me mata do coração Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? O que foi, Joel? Só queria te ver O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... como tá sendo prestativa Que bom É... O Tom e eu saímos um dia desses, aí... ele... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci... Tinha a ver com o relógio, como é que é? Joel... Ah, já tá... Meio tarde, eu tenho que... Acordar daqui a umas horas... Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa... Pera só... Um segundo... O que é isso? O pessoal chama isso aqui de... violão Palhaço Quer ouvir um negócio? Tá bom Beleza Me promete... Que não vai rir Eu não vou rir Não vou Uma promessa O que é isso? Eu não vou rir Eu não vou rir Eu não vou rir Eu não vou rir Use... controle esquerdo Para escolher um acorde... Deslizar verticalmente no touchpad... Deslize para dedilhar... Epa... Não vou rir Se não desligar Viver Se não desligar, eu vou rir Eu trocaria Vou rir Amém. Amém. Tá aí. Então. Não foi horrível. Por mim, tá valendo. Esse é seu. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? É. Porque é perda de tempo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. Boa noite. Beleza. O toque dela deu um suspense. Deu pra entender. Durante as partes 2. Vamos pra cena, família. O que? O que? Ai, cara. A Ellie crescida. Acordou pistola. Dia. Diz. 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 Mas peraí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas pera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Ah, caralho. Que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Não. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega as suas coisas. A gente tá atrasado. Hum... Não tá ruim. Não, não tá tão ruim não, L. Bom, família. Vou deixar... Essa parte por aqui. É... Família. Como eu disse pra vocês, né? The Last of Us parte 2 é esse, né? Quem assistiu a parte 1, vou ter deixado na descrição do vídeo. Se vocês quiserem a parte 2, né? Que eu faço já. Começo a produzir no sério já. Entendeu? Primeiro episódio. Se não tá cedo. Deixa aí nos comentários. Valeu, é nóis. E tchau, família. Fui. Tchau, família. Tchau. 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 Tchau.